Vai, 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 vai O que as tuas amigas falam, claro que é mentira Eu não tô com as do job, amor, eu tô com os cria Eu já te falei, não tô na revoada Eu sou piro caseiro, fica despreocupada Eu já te falei, não tô na revoada Eu sou piro caseiro, fica despreocupada